Pedem-nos que somemos o número complexo 5 mais 2i a outro número complexo, 3 menos 7i. E, como sabemos, para somar números complexos, só podemos somar partes reais a partes reais e partes imaginárias a partes imaginárias. Então, vamos lá somar as partes reais. Temos 5 mais 3. 5 mais 3. Na parte imaginária, temos 2i mais 2i. E temos também menos 7i. Vamos subtrair 7i, menos 7i aqui. 5 mais 3 não tem nada que enganar, é 8. Se tiver 2 vezes algo e aí subtrair 7 vezes a mesma coisa, neste caso, essa coisa é a unidade imaginária, o número i. Se tiver 2i e subtrair 7i, fica com menos 5i. 2 menos 7 é menos 5. Fica, então, com menos 5i. Ao somarmos estes dois números complexos, obtemos 8 menos 5i. Obtivemos outro número complexo. Tem uma parte real e uma parte imaginária.